Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo o último vídeo que foi o nosso vídeo falando sobre como medir o mosto com densímetro, como usar um densímetro, hoje eu vou falar para vocês do nosso outro grande amigo que é o refratômetro, tá? Esse cara aqui, ele tem uma vantagem muito grande em cima do densímetro, que é a quantidade de mosto que ele usa, são apenas algumas gotas, tá? E também sobre a precisão dele, ele é bem mais preciso que o densímetro, ele já faz correção de uma certa faixa de temperatura automaticamente, então você não precisa ficar lá que nem no densímetro, mede, tira a temperatura do mosto, vai na tabela, corrige a diferença e tudo mais. Como lados negativos, o refratômetro ele tem, ele não é preciso para medições após a fermentação ter iniciado, porque o álcool muda a refração da luz. Como refração da luz? Simples. Esse cara aqui, ele trabalha medindo a quantidade de açúcar que tem no mosto através da refração da luz, tá? Você vai levantar essa tampinha aqui, ó, tá vendo essa tampinha? Você vai ver que aqui ele tem uma área azulada, tem um cristal aqui embaixo, você coloca o seu mosto em cima desse vidrinho, aí você tampa isso daqui para ele espalhar bem o líquido na superfície e você vai olhar para um ponto luminoso. Você vai olhar no ponto luminoso, você vai ver que a luz vai incidir aqui e de acordo com a quantidade de açúcares presentes no mosto, a linha de refração da luz vai te mostrar na escala quanto de densidade tem aquele mosto. Densidade é assim, tá? Esse refratômetro, por exemplo, ele dá para mim a escala tanto em massa específica, densidade, como também em grau brics. Aí tem outros, tem refratômetro também que vem só em um ou só em outro, esse aqui é de escala dupla. Tem alguns também que medem em plato e por aí vai, tá? Que plato e brics é a mesma coisa no final das contas, né? Certo? Então, pessoal, agora vamos pegar um pouquinho de água, tá? Água pura e vamos colocar aqui dentro, ou melhor, aqui em cima do vidro, fecha bem a tampa até posicioná-la toda rente com o vidro e aí vamos dar uma olhada dentro da escala. Ó, pessoal, então com água lá dentro agora, não chega, dá para ver muito bem, mas a linha branca está cravada certo e olha ali onde divide o azul e o branco, tá vendo? Bem no zero, tanto do massa específica como do grau brics, tá vendo? Fica certinho ele ali marcado no zero. Olha como acaba o azul e começa o branco. É essa linha da refração, tá bom? Pessoal, agora em vez de usar água pura, eu vou usar água que eu misturei só um pouquinho de açúcar dentro. Se você estivesse fazendo o seu mosto, você faria, misturaria o mel, você misturaria qualquer adjunto que traria açúcar ou no caso da cervejeira você pegaria o seu mosto depois da fervura, coloca algumas gotinhas aqui, fecha, olha contra a luz. Vamos dar uma olhada, vou mostrar para vocês o que está na escala. Ó, pessoal, agora eu coloquei um pouquinho de açúcar, na verdade é a mesma quantidade de açúcar que eu usei no vídeo do densímetro, estou gravando os dois vídeos no mesmo dia. Então lembra que lá estava 1015 certinho a medição? Olha que legal aqui, um pouco menos de 5 grau brics e se você olhar ali na linha quase que dá para ver que ele marcou certinho, cerca de 1014, 1015. Tá vendo? Então é assim que nós usamos o densímetro, é tão simplesmente colocar o líquido dele aqui dentro, tá vendo que até pingou, coloca ali em cima no cristal, fecha bem a tampa, olha aqui que você vai ter o resultado, tá bom? Simples assim. Então, pessoal, entenderam como usa o nosso refratômetro? Extremamente simples, né? Levantou, colocou o líquido a ser medido aqui, fechou a tampinha, olhou nele contra a luz, acabou. Não tem erro, ele é preciso, ele corrige a temperatura, ele usa uma quantidade mínima de mosto, simples assim. Quando eu falei, né, que ele não é preciso depois de começar a fermentação, porque o álcool muda a refração da luz, até para isso se encontra a tabela na internet de correção. Mas eu acho que não tem necessidade de ficar corrigindo, porque correção é sempre aproximada, tá? Então usa ele mais no comecinho, depois usa um densímetro se você quer ter um resultado mais exato da coisa, tá? Jóia, pessoal? Muito obrigado por assistirem o vídeo, o meu blog é www.pompeidromes.com Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para o e-mail felipe.pompeidromes.com Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Sempre, tento pelo menos, quase todos, falha muito pouco, na verdade, tá? E muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho